E aí pessoal, beleza? Todd aqui. Hoje a gente vai fazer mais um episódio aí da nossa saga com o 12, beleza? É os últimos três jogos da temporada, da primeira temporada aqui no 12 Futebol Clube. Então, bora aí fazer eles, tá? Esse jogo vai ser um jogo decisivo. No último episódio aí a gente teve que tirar alguns jogadores, como o Guilherme Hing, tá voltando. O Carlos também vai voltar pro lugar dele. E aí, deixa eu colocar ele aqui no lugar dele. Colocar o Carlos aqui, o Júlio aqui e o Mikael aqui. Beleza. Então o time tá completo aí pra gente jogar, fazer o jogo decisivo contra aqui o nosso adversário, o nosso maior adversário que tá sendo... deixa eu colocar pra vocês aqui, ó. Pra vocês verem, competições que tá sendo o Neon Lusiense, tá? Se a gente ganhar deles, a gente vai a 12 pontos. E aí, vai ser difícil eles pegarem a gente, tá? Porque o nosso saldo de gol é bem melhor que o deles, tá? Oito, eles têm três aqui. Então, acho difícil eles alcançarem a gente aí. Mas bora lá. Tá aqui, ó. O melhor marcador do 12 é o Caio, Leonardo Diniz e Abner. Vamos ver como é que tá a questão aqui no pré-regional. Porque pode ser alguma coisa até pra próxima temporada a gente fazer algumas contratações. Vamos ver aqui, ó. Nas estatísticas. Divisão de equipe. Nossa, não tá em nada, né? Mas em gols a gente fez 26. O Paul Zaleg fez 33 gols, cara. Meu, amiga. Estão jogando muito, hein? Olha o Capital, cara. Capital. Eu tenho a camisa do Capital, Distrito Federal. Muito bonita. Gosto bastante desse clube. O Capital tá classificando, galera? Tá classificando, velho. Olha lá. Tá classificando, jogando bem. Tem algum jogador que a gente conhece no Capital? Caraca, eles têm jogadores pra caramba, velho. Tem muito, olha lá. O elenco deles. Bem, bem cheio mesmo. Tá vendo, galera? Isso aí, por isso que no próximo temporada vai ser muito difícil, tá? Porque todos esses times aqui estão subindo, cara. A gente vai ter que ganhar deles. Vão ter que montar um time bem forte aí pra tentar bater nesses caras, cara. Mas beleza. Olha os uniformes novos deles, olha. Eu tenho, acho que na temporada anterior. Bem bonito. Mas não é isso que a gente veio olhar, não. Pera aí. Vamos voltar aqui. Que nós queremos olhar aqui, ó. A visão de jogadores, galera. Só pra gente ver. Com mais gols, nós temos o Paulo Henrique. Com nove gols. Olha aqui o Abner com seis. E o Caio com seis também, ó. Tamo correndo atrás. Quem sabe a gente consegue aí. Temos aqui o Paulo Henrique. Que ganha 15 mil. E vai acabar o contrato dele aqui, ó. Finalzinho de 2021. Um bom jogador pra ser contratado por nós, hein. Quem sabe. Quem sabe. Acho que ele não quer vir agora lá. Por enquanto. Mas eu vou colocar ele aqui, ó. Saiu aqui. Tem esse aqui mais marcadores. Vou colocar ele aqui. A lista de... Preferência. Indefinido. Beleza. Temos aqui o Müller. Tem 32 anos. Que também vai terminar o contrato dele. Ganha 19 mil. Maranhão. Tem 29. Maranhão é bom pra caramba, hein, velho. Caraca, velho. Maranhão ganha 100 mil reais por mês, mano. No time do Tocantins de Maricema. Caraca, que time é esse, velho. Paga 100 mil pro jogador na série pré-regional, mano. Que isso. Você tá doido aí? Aperta pra nós. Com mais assistências. Temos o Pertile, com 6. E temos o Matheus Cassiano, com 8. Temos o Müller mesmo. Maranhão também tá com bastante assistência. Não, peraí que mudou aqui. Temos o Felipe Cirne. 29 anos. Kleber. Temos alguns jogadores aqui, ó. Eric Sales. Mais remates. Mais passes decisivos. Quem que é? O Leonardo Diniz, por enquanto. 47 passes decisivos aí. Mais jogos sem sofrer gol. São 4 aqui, ó. Ou o Lee. Conheço o Atlético. Que o Lokab eu jogava, né? E tem o Luiz Müller também, ó. Caraca, o Luiz Müller é uma boa, hein, galera. Tem 26 anos só, velho. 8 mil de salário até 2021. Pode ser uma boa. Mas ele não quer vir pro nosso time. Ei, beleza. Mas tá bom. Caraca, galera. Aqui tá... Pode ser uma temporada. Vai ser difícil, é. Vamos pro jogo. A gente deu uma enrolada aqui. Mas bora lá. A hora da verdade. Se a gente conseguir ganhar aqui do União. Provavelmente a gente vai tá classificado, galera. Pra próxima temporada aí. Jogar na série regional e não na pré-regional. Bora lá. A hora da verdade, ó. Já começamos aí com uma ação. Quem sabe a gente já começa a fazer um gol no comecinho aí. Aí já dá aquela tranquilizada no jogo. Não acho que vai ser um jogo fácil. Bora. Ele só chutou na mão do cara também, né, velho. E aí, pelo amor de Deus. Não acho que vai ser um jogo fácil, galera. Mas... Temos que ir pra cima deles. Temos com mais posse de bola. Bem mais, na verdade. Bem mais mesmo. Mas estamos jogando em casa. Estamos precisando ganhar pra subir, né. Então... Opa! Bola no Caio. Boa, Caio. Parte pra dentro. Hum... Tentou tocar pra trás. Opa! Vai! Ringe! Tá lá! Guilherme Ringe. Décimo primeiro gol dele na época. O alemão valeu a pena demais a contratação dele. Valeu a pena demais. Caiu ali. Não sei se foi de barra perna, mas foi bonito. 1x0 aí com 17 minutos do jogo. Agora é manter essa vitória aí até o final. Pra poder a gente conseguir fazer uma classificação, hein. Ó, já estamos atacando de novo com 19 minutos. Pertilho e Gabriel. Tocou na frente pro Caio e tá lá. Hum... Passos capô. A gente de novo. A gente tá pressionando, hein, galera. Hum... Na trave. Parece que o time não tá sentindo a pressão. Dâmino pra cima. Tamo com dois jogadores mais experientes aí no time pra poder dar uma tranquilizada. Pra eles não sentirem tanta pressão. Que é o Fábio e o Mota. O Lúcio, que era o nosso lateral skate, tava jogando muita bola. Se machucou feio. Não joga mais pelo 12. Porque quando ele voltar de contusão, ele já não vai tá mais aqui. O contato vai ter acabado e eu não vou renovar. Valeu, Mota. Boa, Mota. Tá lá. Golaço do Mota. É isso aí, cara. A gente contrata esses jogadores mais experientes pra na hora, assim, ó... Jogos que talvez tivessem um pouco mais de pressão. Eles não sentirem, cara. O Biting ganhou, hein. Olha isso. Bola no Mota. Mota puxou pra dentro e chutou. Tá lá. Golaço do Mota. Golaço. Mota é outro jogador, galera, que provavelmente não deva continuar conosco no próximo temporada. Eu não sei se eu vou continuar com ele aí. Tava certinho, hein, Juizão. Não sei se eu vou continuar com ele. Vou dar uma olhada ainda. A gente vai ter um tempo grande pra poder tentar trazer novos jogadores. Novos bons jogadores aí. Pro nosso time, pra próxima temporada. Tá aí 2x0 no primeiro tempo. Pra eles continuarem assim. Então, quando acabar esses três últimos jogos aqui... É... Não sei se nesse vídeo, né. No próximo vídeo, a gente vai começar aí a pré-temporada da segunda, né. Temporada aqui no 12. E aí a gente vai tentar buscar alguns jogadores, tá. A gente manteve os 11 principais aí. Beleza. Os reservas e os reservas que são emprestados. Alguns eu vou tentar manter por mais tempo no empréstimo. Porque é de graça. A gente não paga nada por eles. Então, quem sabe a gente consiga. Nossa, golaço do Pertilho. 3x0, hein. 3x0. Tamo... Tamo abrindo vantagem, galera. E aí depois a gente vai jogar contra o fraquíssimo. Esqueci o nome do time. Que a gente tem no grupo que tá apanhando de todo mundo. A gente vai jogar com eles. O time tá muito fraco. E aí se a gente ganhar, a gente classifica. Então, agora eu tô falando com vocês. A maioria dos jogadores por empréstimo eu vou tentar manter. Nem que seja pra... Pra caso venha mais jogadores. A gente deixe eles como reserva ali. Não sei. Porque não importa muito. Já que a gente não vai conseguir... A gente não vai pagar o salário deles, né. E é sempre bom ter jogadores reservas aí. Porque eu acho que a próxima temporada vai ser mais puxada. Até porque a gente vai disputar... Creio eu que a gente deva disputar aí a Copa do Brasil. Ó, a Copa do Brasil não. Desculpa. Vai disputar aí... A... A Copa do Espírito Santo. Nesse ano a gente não disputou. A Copa do Brasil a gente só deve disputar... Se a gente for bem nesse próprio estadual, né. Se a gente for campeão. Ou chegar na final. Porque vai ser um estadual bem disputado. Tem times bem fortes, cara. Olha, quase que eles fizeram, hein. Tem times bem fortes aí. A gente tem que tomar bastante cuidado. Temos alguns jogadores cansados. Eu vou tirar o Pertille. Colocar aqui... O Librelato. Carlos Manuel. Vou tirar ele. E vou colocar... O Júlio Gabriel. Beleza. E vou tirar aí o Igor Luiz. E vou colocar aí o Samuel pra jogar. Ó, Leonardo Diniz. Mota. Gabriel. Daí. Hum, o Gabriel buscou o cantinho, hein. Muita gente na frente. Ele ainda conseguiu buscar o cantinho. 2x0 pro Betinho em cima do Fernandópolis. Fernandópolis tá apanhando de todo mundo, cara. Meu Deus do céu. Caio pressionou ali, ó. Conseguiu. Mas agora ele já tinha que estar lá no centro da área. Não tá? Tá indo aos poucos. Também tá cansado no final de jogo. Guilherme. Librelato. Que isso, Librelato. Aí perdeu a bola. Recupera. Agora tem que recuperar. Tem que matar a jogada. Boa. Caio pegou. Só que ele tá cansado. Você vê que ele não consegue dar aquele pique todo. No Librelato. Golaço. Golaço. Librelato vacilou ali. Mas conseguiu fazer. Golaço aí na partida, hein. 4x0. Que jogadaça. Que jogadaça. Olha, Caio. Ele tava cansado. Não ia conseguir partir. Tocou no Librelato. Que jogadaça, galera. Olha, o Fernandópolis fez o primeiro gol. Eu acho que na temporada toda, velho. Eu acho. Queda não, né. No brasileiro. Boa. Melhor em campo foi o Caio. Com 8.2. Vamos elogiar o pessoal aqui. É isso aí. Tem uma vitória, galera. De subir. Pra regional. Olha só. 12.6 pontos. Tanto do Neon Lusviziense. Quanto do Betinho. Próximo jogo é contra o Fernandópolis. Que deve ser um jogo mais tranquilo. Fase final. 12. Compre expectativa. Caio e forma. Vamos elogiar o Caio aqui. A série de 10 jogos sem perder. Em casa. Do Miguelense. Continua. Miguelense. Tá cabuloso, hein. Então, galera. Vamos só esperar chegar aqui. O próximo jogo. E aí a gente volta. Voltamos aqui, pessoal. Temos algumas informações. Então, essa aqui. Estamos um dia antes do jogo contra o Fernandópolis. Beleza? A gente tá com bastante favoritismo contra eles. Parece que o Caio aqui, ó. Declarou a sua equipe que tem que conseguir pelo menos um empate. Ante o Fernandópolis. E ainda quer manter-se na luta pela subida quando faltam dois jogos. Então, parece que ele tá reunindo o time. Já tá falando que eles têm que subir. E vai ter uma conferência de imprensa. E bora lá. Participar da conferência. A equipe do Fernandópolis, Futebol Clube, de Thiago Tassil, pareceu ter falhado defensivamente nos últimos jogos. Como pra ele explorar essa fragilidade no jogo? Eu não dou muita atenção a esse tipo de coisa. Cada jogo tem sua história. O Thiago é demasiado bom treinador pra não poder você esperar facilidades pelo jogo de sábado. Parece que se preocupar com a potência do adversário do jogo de sábado. É justo dizer que eu penso que a equipe do Gomes da Silva tem vantagem sobre a sua? Não. Estou maravilhado de todo. Penso que a equipe dele joga bom futebol, mas penso que a minha equipe joga ainda melhor. Dada a importância do próximo jogo entre as duas equipes, há um desejo de fortíssimos adeptos do 12 que a equipe obtenha um resultado positivo. Essa pressão adicional, tendo em conta que esse jogo afeta sua preparação por alguma forma? Não. Eu acho que isso afeta os nossos planos. Todos os jogadores terão de uma vontade adicional. O fato é que os treinadores podem muitas vezes ceder sob pressão. Penso que sim, somos ambos os profissionais e estamos habituados a lidar com esse tipo de pressão. O Thiago é muito bom treinador e estou certo que a sua equipe estará bem preparada. Há um empate contra o Fernando Alves e segura a subida de divisão para o 12. Há nervos antes do jogo? Estamos tão perto, estou surpreendido por não estarmos mais nervosos. Não. Tenho confiança que os jogadores vão terminar o trabalho. O Atlético Clube irá querer continuar a tentar subir de divisão frente ao Bandeirantes. Pensa que eles têm o que precisam para subir? Pensa que os adeptos irão certamente esperar a subida de divisão? Porque a subida de divisão é pedir muito? Não. Não vai ser fácil. Nenhuma equipe, mais claramente, é um dos favoritos da subida. Ian não vai estar disponível frente ao Fernandópolis. Que impacto? Acho que isso pode ser para esse jogo. O Ian é insubstituível. Tentamos encontrar de forma. Acredito que vai correr tudo bem. É por isso que a plantel e não apenas 11 jogadores. Em quem está a pensar para substituir Ian? Vai ser, logicamente, o Samuel. Adoraria que fizesse parte da minha equipe. Estamos na prova disso. Peço desculpa, mas hoje não vou falar sobre transferências. A sua equipe está em ótima forma. Presumo que haja um bom ambiente no Pandeirante. Contribui para isso. Há uma vitalidade e união real neste grupo. É possível o melhor plantel que alguma vez estive. Antes daquele que será, sem sombra de dúvidas, o maior e mais importante jogo da época. Sente-se particularmente nervoso. Só quero tirar esse jogo do caminho, para ser sincero. Há sempre algumas tensões antes do jogo. Nada extraordinário. Então é isso aí, galera. Fizemos aqui o último... A última, né? Coletivo de imprensa antes do grande jogo. Tá? Contra o Fernandópolis. Esse jogo vai ditar o futuro aqui. Do nosso time 12. Convocar reunião de equipe. Perda de tribuleiras. Então bora lá. Vamos convocar uma reunião aqui. Com todo mundo. E vamos falar. A subida de visão que se esperava de nós está a pouca quase nossa. Conquistem o ponto que falta no próximo jogo. Para que possamos olhar desde já para a próxima temporada. Eu vou reduzir a expectativa. Nunca é fácil conquistar aquele último ponto para segurar a subida de visão. Espero que façam uma exibição de profissionalismo no próximo jogo. Que não deixem a importância da ocasião condicionar-vos. Na pré-temporada. Por isso não há necessidade de sentirem que vão desiludir alguém se não conseguirem. Não. Vou colocar nesse aqui. Somente o Júlio está desapontado. O resto tudo ficou contente. Que eu tirei um pouco da pressão, né? Eu vou colocar aqui. Esse é exatamente o tipo de reação coletiva que eu esperava. Estou muito contente com aquele de vocês que concordam comigo. Vou colocar aqui. Aceitar é o tipo de reação que você estava a esperar. Apesar de respeitar aqueles que não concordam comigo. Isso aí. Bora para o jogo. Tirei um pouco da pressão, galera. De todo mundo, tá? A conversa parece ter tido um efeito ligeiramente negativo na moral de Guinho. E no Júlio e Gabriel. Agora no resto, ó. Jornal da Gabriel, do Gilson Bahia. Todos ficaram bem felizes aí. Então, eu quis tirar um pouco da pressão. Ainda mais para ser muitos jogadores novos. É somente aí o Mota e o Fábio. Os principais que estão jogando no melhor, né? Ó. O Ian se contundiu. Não joga mais nessa temporada. Então, nós vamos tirar ele. Tá? E vamos ir com o Samuel pelo resto da temporada aí. Olha, véi. Que incrível. 23 jogos. 32 gols. O Caio. Então, bora enviar a equipe aí. O Emerson está lesionado. Tá. Vamos tirar o Emerson. Então, bora. Só o Samuel vai mudar aí para o próximo jogo, né? Vamos tentar uma vitória aí contra... Pera aí. Agora vamos no jogo. Tentar essa vitória aí contra o Fernandópolis. Esse aí é o elenco do Fernandópolis. O jogo está sendo televisionado. Por isso que está mostrando aí as escalações dos times, né? E aí... O nosso elenco. Bora lá. Tá aí mostrando algumas informações aí. Pode ser televisionado. O jogo decisivo. Reunião ali antes do jogo. Bora, galera. Ó, a bola já é nossa. Cruzamento. Quase o Igor Luiz conseguiu jogar e fazer o gol, hein? Quase, quase. Diguinho, Guilherme. Guilherme ringue. Tá lá. O alemão deixou o dele, hein? Não sentiu a pressão. E já fez 1x0, galera. 9 minutos de jogo. Boa. Ó, já... Tocou. Recebeu de volta do Diguinho. Jogou pra dentro. Chutou de direita ali, ó. O goleiro esperou aqui na esquerda. O ringue já chutou na direita. Boa demais. Boa demais. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tira. Boa, Samuel. Com o Carlos. Vamos fazer mais um. Joga no Caio. Mota. Carlos. Leonardo Diniz. Tentou. Voltou. O Carlos. Cruzamento no Guilherme. Tá lá. Guilherme ringue. Segundo gol. O Guilherme tá crescendo sob pressão, hein? É jogar a pressão no moleque. O moleque cresce. Fica gigante. Muito boa. Muito boa. Olha. Carlos Manuel. Guilherme ringue já, ó. Tá lá dentro. Abiciou. Bola lá dentro, hein? 2x0, galera. 2x0. 27 minutos de jogo. A gente continua com o posto de bola bem melhor. Pressionando. E é isso aí. Essa vitória é nossa, hein? A gente, galera, que nessa temporada toda aí, só o primeiro jogo, a gente empatou. Time sem ritmo. Tava com muito desfalco. Muitos jogadores que a gente teve que pegar ali pra jogar somente uma ou outra partida. Meio que freelancer mesmo. E depois todos a gente ganhou. Caio deixou no moto. No ringue. O que é isso? É hat-trick do garoto. Guilherme ringue. Hat-trick. Três gols dele. Três gols dele. Olha lá. O Caio mesmo podia tentar resolver. Não resolveu. Mota cruzou. E o ringue deixou o dele. Ah, frangaço do goleiro, né? Aí o frangueiro... Frangueira e o goleiro também já ajudou demais a gente. Guilherme ringue, hein, galera? Tá jogando demais. Tá jogando demais. Acho que foi muito bom a gente ter tirado um pouco da pressão dos jogadores. E eu aprendi isso aí jogando nos FMs antigos, galera. Que quando era um jogo de pressão e você tinha muito jogador novo. Porque eu sempre gostei bastante de jogar com os jogadores de times menores, né? Que eu vejo mais graça. Eu acho mais interessante. Nossa, Guilherme ringue na trave, cara. Então, sempre joguei com os times menores. Até por isso que eu tenho muita camisa de times menores. Eu gosto bastante de times pequenos. E acaba que... Eu... Eu vi isso, né? Que os jogadores mais novos sentiam essa pressão. E jogadores... Que eram mais importantes. Até por isso que eu tirei um pouco da pressão, né? Pênalti pra gente. Caio vai pra batida. Vai deixar o dele? Tá lá. Tá lá. 33 gols na época, galera. Incrível, velho. Incrível. O moleque... Tá voando, velho. Tá voando. 33 gols. Isso aqui a gente só tá disputando 2 competições voando, hein? Tá lá, Caio. Hum... Quase que o Caio puxou nele. Caraca. Eu acho que essa é a nossa torcida que tá lá na casa deles, hein? Quase o Igor Luiz fez também, hein? Na trave. Bora lá. Igor Luiz. Jogou no Caio. Jogou no Caio, mas não deu, hein? Leandro Tomás. Nossa. Tranquilo, Igor. Tranquilo. Não, Igor. Agora parece ter lançado o pé ali do Mota, né? Hum... Tomou uma bola nas costas. Fábio. Fábio defendeu. Belo goleiro esse, Fábio, hein? Carlos Manuel. Igor Luiz. Quase que o nosso zagueiro artilheiro deixou dele, hein? Quase. Tem alguns jogadores cansados, como sempre. Substituição de Prast. Lebrelato no lugar do Pertilhe. Aqui não sei se eu vou mexer. Carlos Manuel. Cruzamento. Samuel. Tá lá. Primeiro gol dele, hein? Com a camisa aí. Do 12. Samuel. Aproveitou ali. O Ian. Tá lesionado. Não vai jogar mais essa temporada. Samuel deixou o dele. Isso aí, galera. 5x0. O Betinho conseguiu ganhar do Neon Livriense. E tá aí. Melhor em campo, Carlos Manuel. Bora elogiar. Vamos elogiar a todos. Falar que a gente... Assegurou a subida de divisão, hein? Tá lá. 15 pontos. O Betinho em 9. A gente só tem um jogo contra o Betinho mesmo. Não pegam mais a gente. E a gente subiu... Pro... Divisão Regional, galera. Tá aqui. Avisando. Equipes promovidas pro Brasileiro. Regional. Tiradentes. Já subiu. Pacatubá. São Paulo Cristal. Tocantins de Minasema. Coritiba. Sergipe. Lagato. Capital. Nossa capital aí, ó. Timasso, cara. Eu gosto demais desse time. 12. Pousa Alegre. Muito bom também. Time mineiro. Problema que capital Pousa Alegre tem um elenco cabuloso, cara. Ó, se você for ver o Tiradentes, por exemplo. Você vai olhar o elenco Tiradentes? Não tem quase ninguém. Aí você vem cá e vai olhar o elenco do Pousa Alegre. Olha esse elenco, cara. Olha isso. Cheio de jogador. Jogador bom, tá? Pra divisão, é claro. O 12 também é a mesma coisa. Conferência de imprensa. Beleza. 12 celebra a promoção. Conseguimos aí conquistar. O porta-voz dos adeptos comentou que Oliveira conseguiu verdadeiras maravilhas com o nosso recurso à sua disposição e que um treinador do calibre de Oliveira será cobiçado por vários clubes de maior nomeada. Posso até ser, mas não vou sair. Mencionaram que o treinador Oliveira fez um trabalho assinalável no José e o Olívio Soares e esperam que continue a ter sucesso no clube. Fábio elogiou Oliveira pelas subidas de divisão. O Olívio lá nos elogiou. Carlos Manuel encheu o campo. Bora elogiar. E vamos pra conferência, né? Deve estar contente com o resultado, especialmente tendo em conta que a importância do jogo para os adeptos. Estou muito contente. Um bom resultado pra sua equipe. Até que ponto surpreendeu tudo em conta da sua opinião de Pichinha da Sistana. Estou estupefato com isso. Devo confessar. Eu não sabia realmente o que podia esperar, mas verifiquei a grande qualidade dos meus jogadores. Não. Estou muito satisfeito com o resultado. Continuo a dizer que a equipe já joga um futebol excelente. Estou radiante em termos conseguido trazê-lo frente ao campo. É uma excelente sensação. Todos trabalharam muito e estou agora a colher os frutos do sucesso. Este bom resultado deve lhe ter saído bem. Os jogadores vão ter o dia de folga. Com certeza os jogadores sabem que tem o dia a seguir ao jogo de folga também. Adoram quando isso acontece. Dizer que este resultado estava previsto seria um exagero. Até que ponto você ficou satisfeito com o desfecho da partida. Beleza. Você conseguiu alguns excelentes resultados recentes com o seu tipo de futebol distintivo. O que levou alguns comentadores a anunciar o nascimento do futebol à Oliveira. Ó, fizeram um termo para o meu tipo de futebol. Todos nós acreditamos que devemos jogar assim. Eu sou radiante para o terço de estarmos acompanhando o futebol. Fizem hoje um grande jogo. Espero isso aumentar o interesse de outros clubes de jogador. Acho que ele vai receber alguns telefonemas amanhã. Quais são as hipóteses do Diguinho se tornar permanente no elenco? Não vou comentar. Vamos ver o Diguinho jogar no 12? Peço que eu não vou comentar a transferência. Qual foi a ideia por trás dessas abordagens táticas? Creio que é assim que se deve jogar futebol. Isso aí, galera. Vamos para o último jogo da temporada. Um jogo que já não vale mais nada para a gente. Mas eu espero ganhar para manter aí, né? Mais tempo ganhando aí. Voltamos aqui, pessoal. Realmente o Lúcio, ele se aposentou, tá? Tentei fazer ele virar nosso diretor aí. Mas eu não sei porquê, galera. Não acho que não deu. Tá vendo aqui, ó? Eu tinha feito um contrato com ele. Eu achei que ele tinha aceitado, cara. Mas parece que não. E aí eu tento propor de novo. Não dá. Não posso. Não sei porquê. Será que ele só começa? Eu acho que ele só vai começar realmente no ano que vem. Vamos ver direitinho, né? Renovei o contrato com o Cicinho. O Cicinho é o nosso preparador físico. Eu renovei o contrato com ele. Beleza? Aqui tem alguns novos jogadores que vão vir para a nossa Sub-20. E bora para o nosso jogo aí. Tem alguém que... Tá machucado? Eu vou jogar? Não. Todo mundo certo. Bora para o último jogo da temporada, galera. Eu vou com o time titular. Mesmo porque eu quero ganhar o jogo. E manter nossos jogos aí. Consecutivos de vitória. Vai ser em casa. E bora. Bora para o jogo. Contra o Betinho. Vamos ver se os jogadores vão estar motivados ou não para esse jogo, né? Parece que o jogo está mais... Equilibrado ali. A gente tem chutado mais para gol. Mas a posse de bola está mais para igual ali. Olha a nossa. Foca aqui embaixo. Boa. Cruzar a bola, Carlos. Vai, Carlos. Cruzou. Caio. Está lá. 34 gols do Caio na época, hein, galera? Será que esse é o último gol do Caio nessa temporada? Será? Provavelmente na próxima temporada. Vai ter muito time querendo levar ele. Na verdade, vai ter muito time querendo levar muito jogador nosso, galera. Olha o Caio. Deixando o dedo. O goleirinho também é limão de alface. Dava para ter pegado, hein? O goleirinho aceitou. Beleza. Agradecemos aí. Posse de bola está equilibrada. Vê se a gente consegue ampliar esse placar aí. Nossa, que belo passo do goleiro deles, hein? Fabio pegou, hein? Samuel conseguiu ainda correr antes que fosse escanteio. Boa. Diguinho, Pertile. Gabriel, Diguinho. Diguinho vai lançar. Vai lançar na área. Pertile, Gabriel. Chuta. Hum, Gabriel chutou muito fraco. Gabriel chutou muito fraco, hein? De novo o goleiro deles tentou fazer um lançamento ali. De forma totalmente ruim dessa vez. Mas a outra foi... Belo passe, cara. O outro foi um belo passe. Leonardo Diniz no Caio. Está lá. 35 gols da época, hein? Caio deixando mais um na partida. O que é isso? 35 gols, mano? O moleque joga muito. Você está doido? E o Leonardo Diniz dando mais uma assistência. O Leonardo Diniz também joga muita bola. 2 a 0. Posse de bola equilibrada. Mas a gente consegue ficar mais para o gol. Olha aí. O Mota vai jogar na área. Uh, o Leonardo Diniz quase conseguiu deixar o dele, hein? O jogo passado também, o Leonardo Diniz acertou a trave. Um lance bem parecido com esse. Eu achei que já era para o intervalo. Está lá. Caio. Hatch trick na última partida. 36 gols. Caio deixando o nome dele. Querendo ser o artilheiro da competição, hein? Mas eu acho difícil. Mas é uma coisa que eu pretendo olhar também, galera. Uma coisa que eu pretendo olhar bastante nessa próxima temporada também é essa série regional. E também a série, no caso, a préstia regional e a regional para ver os melhores jogadores. Principalmente os times que caíram da regional. Ou times que não subiram para a regional. Para ver se a gente consegue trazê-los para o nosso time. Eles são geralmente jogadores que vão receber salários baratos. Às vezes jogadores promissores. Vou olhar bastante jogadores sub-20. Que estão saindo dos clubes Série A, Série B. Que tem um grande potencial para poder vir para o nosso time. Principalmente porque é uma exigência da direção. Eles querem jogadores que a gente possa vender. Tá? A gente possa fazer lucro com esses jogadores. Então vai ser o que eu vou fazer. Pertilhe quase deixou o dele. Provavelmente na próxima temporada vai ter alguns nomes desses que estão aí nessa temporada. Nessa temporada que vão sair. Eu creio que o Caio vai ser um deles. Eu acho que vai sim chegar uma oferta boa para o Caio. A gente não vai poder vender. A gente não vai poder recusar, né? Vender ele. Talvez chegue uma boa oferta para o Pertilhe. Igual o Santa Cruz já quis levar ele. É, vamos ver o que vai dar. Opa, contra-ataque deles. Contra-ataque deles. Tira! Boa! Dioguinho tirou. Guilherme Ring. Tutou fraco demais, hein? Fazer umas substituições aqui, galera. Vou tirar o Mota. Colocar o Mikael. Vamos tirar o Pertilhe, como sempre. Colocar o Lebrelato. Dá um pouco mais de tempo de jogo para ele aí. Ringue. Golaço. Golaço do Ringue. 15 gols na época, hein? Guilherme Ringue. Guilherme Ringue. Guilherme Ringue. Muito bom jogador. O alemão veio aí. E no próximo vídeo vocês vão ver, galera. Eu não vou contar agora. Mas vai chegar aí um jogador muito experiente. que jogou na Série A. Tá? Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians aí. Muito experiente. Que vai vir jogar na nossa próxima temporada, tá? Não vou falar quem é. Mas é um jogador aí que tem rodado bastante. que os times pequenos aí do Brasil. E eu vou trazer ele para poder dar mais... É... Quase tomamos, hein? Para dar mais experiência para o nosso time na próxima temporada. Um jogador que tem muita técnica. Muita técnica mesmo. E aí vamos trazer ele aí. Talvez. Não sei se ele vai ser titular. Até por causa que ele está bastante... Já velho. Mas tem muito a mostrar ainda. E por isso que eu vou trazer ele para o nosso time. E vai acabar. Acabou a temporada, galera. Último jogo. Vencemos de 4x0. Melhor em campo foi o Caio. Deixou um hat-trick. E é isso aí. Acabou a temporada. 2021. A gente vai para a segunda temporada agora. Beleza? E aí... Estamos aqui com 18 pontos. 9 no Neon Luvinense. E 9 do Betinho Futebol Clube. 0 do Fernandópolis. Fernandópolis... Não conseguiu, hein? Não ganhou de ninguém. De ninguém. É isso aí, galera. Eu tenho aqui, ó. Para regional. Caio enche o campo. Vamos elogiar o Caio aqui. Como sempre. Como sempre. Azuris venceu. Pagamento. Fizendo pagamento de 180 mil reais. Distribuídos para a equipe. Por ter subido, tá? É horário aqui. 12. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tá? Muitos desses jogadores. Na próxima vídeo. Talvez nem estejam mais aqui no time. Tá? Os titulares vão continuar. O Mota e o Gustavo Vasconcelos não vão. Eu não vou renovar com eles. Foi só... O Mota foi bem realmente só para essa temporada. Para ter um pouco mais de experiência. Para jogar ali na ala. Mas eu não vou ficar com ele. Vasconcelos também. Eu não gosto muito do futebol dele. Também não pretendo ficar com ele. E aqui o Juan Librelato vai ficar junto com o Ian. O resto aqui todos vão ficar de menos o Diguinho. Tá? O Diguinho vai sair também. Não pretendo renovar com ele. Alguns outros jogadores do Banca que talvez eu renove. Para a próxima temporada. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Esperem que a próxima temporada vai ser muito boa. A gente vai fazer muita contratação. Vai chegar muito jogador bom aí. Vou mostrar para vocês no próximo vídeo. Vai ser um vídeo somente de eu mostrando as contratações que foram feitas. De quais jogadores saíram. Quais jogadores ainda vão ficar para a próxima temporada. Beleza? Vamos trazer mais alguns pessoais aí da equipe técnica para o time. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram curta, compartilhe. Deixe um comentário. E valeu! E valeu! E valeu! Legenda Adriana Zanotto